Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Queremos hoje, juntamente com toda a igreja, celebrar Nossa Senhora das Dores. Hoje, quinta-feira. Então, se você já está meditando a Palavra de Deus na noite, então, você já está sabendo. Esse Evangelho de quinta-feira, dia em que a igreja nos convida a celebrar Nossa Senhora das Dores. E, juntamente com esta celebração, queremos rezar por todas as pessoas que sofrem. Queremos rezar pelas mães que sofrem, pelos pais que sofrem, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que sofrem também por não ter trabalho, por não ter dignidade de vida, por não ter um salário para conseguir sustentar a sua casa e sua família. Coloque hoje quais são as tuas dores, assim como as dores de Nossa Senhora em verem o seu filho, em ver o seu filho sendo pregado numa cruz. A mãe que está ali, embora sem entender, mas a mãe que está de pé junto da cruz de Jesus. E, logo após a morte de Jesus, eles retiram Jesus da cruz e entregam Jesus morto à sua mãe. É um momento de escuridão. Você que também está vivendo as suas dores, coloque junto da cruz de Jesus. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Logo após a meditação, convido você também a curtir, a compartilhar. E, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, por favor, inscreva-se e venha fazer parte dos nossos momentos de oração. Vamos juntos? O Evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 19, versículos 25 até o versículo 27. O texto diz assim Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Nós temos uma realidade dura, a mãe que está diante do filho crucificado. A mãe que já sabia, o meu filho está prestes a entregar o Espírito, está prestes a morrer. Mas mesmo assim, naquele momento de dor, Maria atenta à palavra do filho. E isso desde o início, desde a concepção. Quando o anjo se manifesta à Nossa Senhora, ela fica atenta àquilo que Deus tem como projeto para a sua vida. Do início até o final, Maria está presente. Maria atenta à vontade de Deus e ela se coloca de pé. Não é uma situação de desespero, é uma situação de tristeza, sim. Mas não de desespero e sabendo, eu estou aqui. Novamente, Senhor, mesmo no meio da dor, eu estou aqui. E ali estava Maria, junto da cruz de Jesus. Também ali estava a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. E diante daquela situação, Jesus entrega à humanidade a Nossa Senhora. E à humanidade, Jesus diz, cuidem da minha mãe. É esse momento de entrega. João está representando todos nós. João representa a nossa igreja. João, naquele momento, sou eu e você. E ali estamos todos. Jesus chama a mãe e diz, Mulher, este é o teu filho. Cuida deles. E depois, voltando-se para o discípulo, Eu, você, Esta é a tua mãe. E daquele momento em diante, como que um novo marco na história, o discípulo a acolheu consigo. Esse é o carinho que nós precisamos ter por Nossa Senhora, e esse é o carinho que Nossa Senhora tem por nós. Por isso, quando nós celebramos Nossa Senhora das Dores, nós estamos celebrando também as nossas dores. Mas você não está celebrando sozinho. Nós temos Deus que está ao nosso lado, e temos uma mãe que intercede diretamente por nós. É essa a presença do céu na nossa vida. Sofremos, mas nunca sozinhos. Embora, muitas vezes, a gente pense, Nossa, como eu gostaria de ter alguém para me ajudar. Mas isso é o nosso lado fraco e humano. Quem a Deus tem, nada lhe falta, diz Santa Teresa de Jesus. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Mesmo que, muitas vezes, a gente se sinta sozinhos. Mas não está nos faltando nada. Quem a Deus tem, nada lhe falta. É essa a nossa limitação humana, que muitas vezes grita, dizendo, Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou desesperado. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar da minha família, mas eu não tenho emprego, eu não tenho trabalho. Eu não sei mais o que fazer diante dessa realidade de violência. E assim, tantos corações que gritam por socorro. Essa nossa realidade humana poderia ser diferente? Com certeza que sim. Mas nós, muitas vezes, não nos comportamos nada bem. Somos perversos nas nossas atitudes. Onde deveríamos construir a paz, promovemos a guerra, o ódio. Onde deveríamos promover o amor, muitas vezes, promovemos a divisão, a fofoca. Onde, muitas vezes, nós deveríamos transmitir palavras de paz e harmonia, palavras que ferem e separam. Por que nós somos assim? Vamos rezar pela nossa humanidade. Mas vamos cuidar também das nossas atitudes, nessas coisas que, aparentemente, nós podemos julgar como pequenas dentro da nossa casa. Mas, na verdade, não são. Toda palavra mais bruta, mais grossa, uma palavra mais severa dentro da nossa casa, depois é repetida pelos nossos filhos. Então, precisamos cuidar um pouco disso também. Peçamos a benção de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Deus, e nós possamos colocar as nossas angústias, as nossas dores, junto de Deus. E até o próximo momento de oração.